Vamos lá para a cobrança da penalidade, Marinho contra o Vanderlei autorizado, lá vem Marinho com paradinha, com rebateu de cabadinha Tá na rede! Gol! Marinho! É do Santos! Na cabadinha, colocou a bola para o fundo do gol, goleiro, Vanderlei caiu para o lado esquerdo e o Marinho foi lá de cabadinha e colocou a bola para o fundo do gol Sangue frio do Marinho, bola para o fundo do gol, o Santos está na frente, o Santos abre o placar na Vila Belmiro Um para o Santos, zero para o Grêmio Pepe tocou na entrada grande, era Diego Souza! Tá na rede! E aí Gol! Diego Souza! É do Grêmio! Uma jogada pelo lado esquerdo, a primeira participação do Diogo Barbosa, fez o passe pelo lado do Canhoto, tocou a bola ali para o Luiz Fernando Luiz Fernando tocou para o Pepe, Pepe pensou na jogada e tocou para o Diego Souza, veio de trás, equilibrado, olhou para o goleiro Colocou ela para o fundo do gol, golaço do Diego Souza, golaço do Grêmio, a igualdade do placar na Vila Belmiro Uma para a equipe do Santos, um também para o Grêmio, Diego Souza coloca a bola para o fundo do gol Tudo igual na Vila, um para o Santos, um também para o Grêmio, Marinho para o Grêmio Marinho, autorizado, gol, paradinha, Marinho correu, bateu, tá na rede! Gol! Marinho! É! É do Santos! Goleiro para o lado, bola para o outro, Marinho mais uma vez coloca a bola Para o fundo da rede! Trocou o estilo da batida, mas com a mesma categoria Marinho! Marca mais uma vez o gol para a equipe do Santos Dois para o Santos! Um para a equipe do Grêmio Marinho, ele, 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 ele Sempre ele, Marinho de novo Além do ex, passando pela Vila Belmiro em duas oportunidades Marinho de novo! Dois para o Santos! Um para o Grêmio! A CIDADE NO BRASIL